Comportamentos sexuais pervertidos e aberrantes. Foi o que aconteceu na narrativa de Gênesis, no capítulo 18 e 19, na destruição de duas cidades no Mar Morto, chamado Sodoma e Gomorra. O juízo divino aconteceu derramando fogo e enxofre e trazendo juízo e destruição para aquela perversão. Nós vivemos essa nova ordem mundial, porque o anticristo vai se dar numa religião estatal, como na época do Império Romano, onde César era considerado um deus, uma religião estatal. Você imagina como era perigoso ser cristão no primeiro século. E está sendo também ser cristão agora, ser hétero. Porque a heteronormatividade está sendo destruída para implantar... Veja bem, uma ONG sugere que o óleo genital feminino, ou seja, a vagina, que é uma cavidade dentro da fúlva, que é composta de pequenos e grandes lados da ureta, do clítoris e etc. O clítoris, não sei, mas eu acho que é assim que diz. Pois é, e essa vagina, essa entrada, eles sugerem trocar o nome, porque os trans estão sendo constrangidos e ofendidos. E não importa se o pequeno número tem que constrangir um grande número, aí as mulheres têm que sofrer, não pode ser mais chamada de vagina. É buraco de bônus ou buraco frontal. A pergunta que eu faço, quem deu esse bônus, quem deu esse buraco a mais para as mulheres? Ah, não pode falar que foi Deus, foi a natureza. Mas aí se sente incomodado de falar por quê? Porque o ânus, ele está ligado ao extrato do intestino e vem conduzindo as fezes para fora do corpo. Mas a vagina, além de conter a penetração e o pênis masculino, Luego, a vagina, então, tem que irá usar oРИ.